Muito bem, hoje eu tô na dúvidas! Nossa, Valente, já começou um vídeo na dúvidas! Sim, pra variar, eu não conheço esse personagem que eu estou desenhando hoje. Então, eu fiquei muito curioso pra saber o que ele é. Como assim, o que ele é? Ah, às vezes os personagens são inspirados em animais, né? Sim, tem vários. Vários? Eu quero dizer que tem muitos personagens que foram inspirados nos animaisinhos. Ah, tá, então. Mas esse aí, é o quê? Foi inspirado em qual? Chuta um! Não, não pode chutar os animais. Não! É pra você falar, algum, pra ver se você acerta. Ah, então, eu acho que é um lobo. Acertei? Um lobis? Ah, sei não. Pra mim parece um gato.